Olha aí pessoal, estamos finalizando o dia aqui O pessoal agora está virando as pedras, né? Que já foi feita a faceta, a frente Isso aqui já é pedra que o Marcelo cortou e poliu Né Marcelo? Sim, sim Já deu para cortar e polir hoje, né? A parte da frente Já está feita, né? Já está feita, agora vamos fazer a parte de trás, né? Isso Olha aí pessoal Com dois dias O Marcelão aqui já cortou, facetou Agora amanhã ele vai fazer o fundo das pedras Hoje está encerrando o expediente aqui do segundo dia do curso de lapidação Você que está em casa aí, quiser vir fazer o curso, né Marcelo? Pode vir, que é massa É boa, né Marcelo? Bom demais Dá para cansar um pouquinho, mas dá certo, né? Não, é tudo aprendizagem, né pastor? É Então, se a gente não se esforça, a gente não aprende, né? Isso aí Ok pessoal? Então valeu pessoal de casa, deixa aí o seu like, compartilha Esse é o curso de lapidação aqui em São José do Safira O aluno aí aprendendo a virar a pedra E amanhã ele vai entrar fazendo esse serviço de corte e polimento da parte do fundo da pedra É Então é isso aí De vez em quando toma um corinho aí, mas dá certo, né Marcelo? Oi? De vez em quando toma um coro aí, mas dá certo Vai dar, com certeza Então Então é isso aí pessoal de casa, aquele abraço Deixa o seu like, compartilha O último curso do ano vai ser em dezembro Então quem quiser vir fazer o curso de lapidação no mês de dezembro Você já pode começar a fazer sua inscrição para dezembro Ok? Um abraço aí do pastor Gilberto e até nosso próximo vídeo Valeu pessoal Valeu